E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, mais um mapinha top pra você desbloquear todos os itens do seu passe de batalha o mais rápido possível. Primeiramente, pra esse mapa funcionar, você vai ter que dar aquele apoio na loja de itens, tá? Se você não apoiar aí, não vai ganhar muito XP, então apoia aí com a tag Coyote SP que você vai fazer uma diferença tremenda pra mim, tá? Chegou aí a parceria do Fortnite com a Nike, tem aí itens na loja, tá? Se você for comprar, não se esquece de me apoiar aí, ó, bem show de bola, tem esse pacotão por R$ 1.800 com 12 skins, show, tá? Tem aqui outro pacotão com picareta, tá? Mochila e também tem esse glider aqui, ó, bem show de bola. E falando em mochila, vai ter uma ilha aí que a gente vai poder jogar, acho que é do dia 28, que você vai poder ganhar uma mochila pras costas com, acho que é esse tênis aqui que é a mochila, tá? Mas assim que for liberado aí pra gente ganhar o item grátis, eu vou trazer vídeo aqui no canal explicando tudo pra vocês, beleza? Então tá aí os itens aí da Nike Arfmax, eu falo tudo errado em inglês aí, tá? Então se você for comprar, não se esquece de pôr a tag. Vamos pra cá, vamos pra ilha, o código tá no comentário fixado, se você aí não sabe onde eu deixo o código, eu deixo sempre o código no comentário fixado. Então você quer jogar, se tiver público, põe o privado pra você entrar sozinho. Então acabamos de entrar aí no mapinha, esse mapa eu já trouxe, só que tá com botões atualizados, então eu resolvi trazer pra vocês de novo, sempre que tem botões atualizados, eu vou trazer vídeo aqui no canal, beleza? Então não esqueça de deixar o like pra apoiar o canal, que isso fortalece muito, já ganhamos 500 de XP, e agora eu vou aguardar os 10 minutos, que eu sempre mando vocês aguardar pra gente ganhar mais XP. Assim que dá os 10 minutos, eu volto e mostro pra vocês o resto do mapa aí com os botões novos, e também vai ter botões antigos pra você ganhar XP. Então voltei, já vai dar os 10 minutos, assim que você dá os 10 minutos, você vai vir aqui pra sala de respal, tá? Essa sala que fica aqui na frente. Vamos pra cá. Pra gente ir para o primeiro botão, você sobe até na parte de cima, aqui tem um quadradinho que você põe pra construir, e aqui você vai vir no segundo, e você vai pôr uma rampa, olha lá, ganhamos 3 mil aí de XP por causa dos 10 minutos, e um solo, tá? Bem facinho assim, ó, uma rampa e um solo. E aqui você vai encontrar um botãozinho que é só você interagir, pra você começar a ganhar XP e AFK enquanto você estiver no mapa, tá? Enquanto você estiver no mapa, você vai ganhar XP e AFK. Assim que você fazer isso, você vai vir aqui do lado esquerdo, tá? Onde tá aquele boneco inflável lá, acho que assim se fala. E vamos pra lá, tá? Para o próximo local pra gente ganhar XP. Então vamos chegar até aqui. Assim que você chegar perto nele aqui, essa ilhama, você vai construir aqui, ó, nessa posição. Você vai construir 8 rampas. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Você vai pôr um solo e virar as esquerdas e pôr mais 4 rampas, tá bom? 1, 2, 3 e 4 e mais um solo, beleza? E aí a gente vai encontrar essa opção de zona oculta, que é só você interagir, dar uma travadinha, tá? E você vai vir pra este local, tá? Neste local aqui onde tem os botões que a gente vai fazer agora. Então agora vamos para o local que a gente vai ganhar o XP, tá? Vamos pro primeiro local que é aqui, onde tá essa casa, beleza? É aqui que a gente vai ganhar aí a primeira quantidade de XP. Assim que você chegar, você vai vir aqui onde tá essa pia aqui. Essa pia não, como fala. Esse negócio de lavar aqui, já até esqueço as coisas. Sempre esqueço aí pra vocês essa banheira, tá? Então aqui você vai pôr 5 rampas grudadas na frente. Então 1, 2, 3, 4 e 5. E você vai pôr o solo pra frente, beleza? Desse jeito. E aqui você vai encontrar um botãozinho XP pra você interagir. E você aí já ganhar uma quantia de XP. Vamos ver quanto vai dar de XP ele aí. Já deu 54 mil, 60 mil XP. Então o botãozinho aí já vale o seu like. E também o apoio na loja de itens. Já subimos aí mais o nível do passe de batalha. Então vamos para o próximo botãozinho de XP. E a gente vai voltar para o local lá onde nós ganhamos uma quantia boa. Que é pra lá que a gente aí vai ganhar mais XP, beleza? Então só você chegar aqui. Vamos tentar ver se tem como subir por aqui. Não vai ter jeito. Então vamos usar a desempuxadora. Pra gente subir mais rápido, beleza? Então vamos lá para o local aí da zona oculta, tá? Que eu falo aqui. Vamos interagir. Você vai sair neste local. Agora a gente vai construir aqui, ó. Você consegue nessa posição, tá? Na boca aqui do... Da cara de urso aí. Vai subindo até a parte de cima onde está esse cubo Kevin. Onde está essa ilha, beleza? Que é pra cá que a gente vai ganhar mais uma quantia de XP. Então você vai construindo. Construindo essa posição que eu estou mostrando pra vocês. Pra você já chegar perto do botão, tá bom? Então chegamos aqui. Aqui é só você vir nessa parte onde tem esse esqueleto. Você vai vir aqui e tem aí essa... Como chama aqui? Essa grade, hein? Olhando pra cá você vai encontrar uma árvore que está meio seca, tá? E aqui está o botãozinho de XP. Que é só você interagir pra você já ganhar mais uma quantia de XP. Vamos ver quanto vai dar aí. Já vai dar mais aí uns 10 a 12 mil de XP. Então já estamos chegando a quase 100 mil aí, tá? 97 mil de XP com dois botões. Agora vamos pra outra zona oculta, tá? Deixa eu vir aqui. Deixa eu só me encontrar. Vamos aqui onde está as armas, tá bom? Ali, ó. Está as armas ali. Você vai vir do lado esquerdo, tá bom? Lá onde que está aquela cabine telefônica. É pra lá que a gente vai agora pra gente ganhar mais XP, beleza? Então não esqueça de deixar o like. Vamos bater 100 likes aí, galera. Pra ajudar o canal, tá? Batendo 100 likes aí eu trago outro vídeo pra vocês. Então aqui você vai deixar esse espaço. Tipo esse quadrado onde está aí essa cabine telefônica. E vai construir rampos, tá? São 5 rampos. Então 1, 2, 3, 4 e 5. Você vai pôr 5. Solo pra frente. 1, 2, 3, 4 e 5. E você vai encontrar outra zona oculta. Que é só você interagir que você já vai ser redirecionado pra ela. E aqui vamos pegar aqui o veículo pra gente ir mais rápido, tá? A gente vai vir aqui, ó. Onde está essa parte. Onde está aí essa xícara. Vamos voltar aqui pra esse lado. E aqui, beleza? Chegando aqui. Dá uma travadinha. Vamos descer. E a gente vai aqui nessa parte do lado onde está esse galpo. Aqui você vai pôr 1, uma rampa e um solo nessa posição. Aqui tem essa câmera. Você vai olhar pra cima e aqui vai ter outro botãozinho, tá? Esse botãozinho já estava, mas já vai ajudar a gente a bater os 100.000 de XP aí, tá? Então já batemos aí 105.000 de XP. Vamos bater os 110. Então já deu uma quantia boa também esse outro botão. Então vamos voltar pra lá, tá? Pra o localzinho lá onde está... É... É, como falar, onde está o meteoro, beleza? Então vamos pra cá. Deixa eu ver se tem como a gente já subir aqui pra gente não ficar... Não tem. Deixa eu ver se tem. Tem. Então já vamos vir. Opa! Quase que a gente passa aí. Só você vir aqui e interagir de novo. Vamos voltar aqui pra essa zona oculta, tá? E agora a gente vai vir aqui onde está esses dois... Esses veículos, tá? Aqui tem essas skins. E neste carrinho amarelo você vai subir na parte de cima aqui na frente e vai olhar para cima até você encontrar o botãozinho. Que é só você interagir pra você já ganhar mais uma quantia de XP. Vamos ver quanto vai dar. Esse botãozinho também está novo. Pode ver que já deu aí uma quantia boa. Já estamos batendo aí 160.000 XP, tá? Então chegamos aí quase 170.000 XP com esse outro botão. Então isso aí é o mapinha de hoje. O mapinha pra você ganhar aí no mínimo aí uns 150.000, 200.000 XP e o pai e o seu passo de batalha o mais rápido possível, tá? Não esqueça de deixar o like. Vamos bater 100 likes aí que sempre eu trago o vídeo pra vocês. Me apoia na loja de itens, tá moçada? Por favor, só tenho a agradecer a todo mundo que me apoia. E um forte abraço e fica com Deus. E um forte abraço e fica com Deus.